E esse tipo de heresia estava entrando na igreja e estava conturbando a fé de alguns irmãos e estava destruindo, era como um rolo compressor, estava destruindo a fé de alguns irmãos. Alguns irmãos estavam sendo contaminados com essa heresia ao ponto de ficarem pecando. Então Judas vem comparando esses homens, irmão, só para você ter uma ideia, a carta de Judas é a carta mais forte em relação ao combate a falsos profetas. Judas aqui é violento algumas vezes nas palavras que ele usa. Ele é forte, ele é muito agressivo nas palavras que ele usa em relação aos falsos profetas e ele não poupa argumento, ele não poupa palavra. Então Judas está ali, piamente, veementemente combatendo isso, porque isso é prejudicial, como nós também devemos fazer. Ele comparou esses homens com o Caim, comparou com o Balaão, que era ganancioso, comparou com o Corá, que era um rebelde, comparou esses homens com esses personagens da Bíblia Sagrada do passado. E chegando aqui no versículo de número 12, Judas começa a falar, irmãos, do mal, da mácula que esses homens estão causando, a imagem da igreja. No versículo 12, Judas diz o seguinte, este, se referindo ainda, os líderes, aqueles pastores que estavam lá pregando heresia. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, sim, e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelo vento, de uma parte para a outra. São árvores, como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas e desarraigadas. Então Judas começa aqui, irmão, agressivamente, desmascarando aqui logo de uma vez, esses falsos profetas, desmascarando logo de uma vez, sem poupar palavras, esses falsos pastores, esses falsos mestres, quando Judas diz que eles são manchas nas festas de fraternidade. Era comum a igreja do primeiro século, se reunir todo domingo para celebrar a Santa Ceia, e era comum também, todo domingo, eles fazerem uma festa de fraternidade. Pelo menos uma vez por semana, era feito isso, uma festa fraternal, ou seja, de família, porque a igreja era comum, uma grande família. E então a igreja se reunia todos, a liderança, se reunia os obreiros, se reunia todos os irmãos da igreja, para essa festa de fraternidade. E ali também, aqueles falsos líderes que haviam se infiltrado, que haviam entrado dentro da igreja, obviamente também, participavam das festas de fraternidade. Estavam lá abraçando os irmãos, estavam lá dando um ósculo santo, que é um beijo, estavam lá, ali, com ar de contentes, com ar de alegres, né? Dando um ano de amigo, dando um ano de pastor camarada, de pastor bonzinho, mas o Judas diz o seguinte, que eles não passam de manchas, nas nossas festas de fraternidade. A festa de fraternidade da igreja é uma festa santa, limpa e pura, mas a presença desses hereges, desses pervertidos, desses falsos profetas, desses balaões, que vendem os dons de Deus, desses corás, que se rebelam contra a doutrina de Cristo, desses caíns, que querem agradar a Deus, com ofertas, sim, quando esses homens entram no meio da igreja, para se confraternizar, eles mancham a imagem da igreja, eles sujam a imagem da igreja. Inclusive irmão, o caminho da verdade, a imagem da igreja, está maculada hoje no Brasil, por conta desse tipo de liderança, que está infiltrada dentro da igreja. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, ele fala sobre isso, ele fala que por conta desses falsos líderes, o caminho da verdade ia ser blasfemado. E hoje é o que nós estamos vendo, esses homens estão maculando a imagem da igreja, não apenas mais nas festas de fraternidade, mas esses homens estão manchando a imagem da igreja, quando eles vão para uma emissora de rádio, disseminar a heresia deles, e ficar explorando o povo. Esses homens estão manchando a imagem da igreja, quando eles vão para uma tela de televisão, e ficam ali chorando, pedindo dinheiro para o povo. Ontem a gente vinha do culto lá de Pajussara, e a irmã Socorrinha estava com a gente, uma graça, a irmã Socorrinha, e ela falou de um certo pastor que prega na televisão, um certo apóstolo que prega na televisão, que diz, rapaz, aquele homem chora, chora e ninguém vê lágrimas saindo dos olhos dele. Eu digo, rapaz, você sabe que você falou uma verdade, e o menino, rapaz, tanto dinheiro que aquele homem está tomando do povo, dá para chorar mesmo, então assim, então quer dizer, irmão, eles mancham a imagem da igreja. Na televisão, quando você vai hoje fazer um culto, um culto campal, um culto de rua, um culto de missões, ou quando você vem para a igreja, as pessoas dizem logo, eu Deus me livre dessas igrejas aí, esses pastores são tudo ladrões, só querem saber do dinheiro do povo. Por quê? Por conta desses falsos líderes, que se introduzirem em nosso meio, estão maculando a imagem da igreja. Estão maculando a imagem do Evangelho. Antigamente, irmão, era uma honra alguém dizer, eu sou um pastor. E aí, meu irmão, o caba da bodega, da quitanda, da gurita, do mercearia, do mercantil, sei lá como você chame, meu irmão, ele diz, é um pastor, opa, meu filho, eu lhe vendo aqui até fiado, eu não loto até no caderno aqui, você pode levar, mas hoje não, meu irmão. Hoje, quando se diz ser um pastor, meu irmão, eu vou lhe dizer, tem gente que diz, rapaz, você não compra aqui nem com dinheiro, que pode ser que o seu dinheiro seja falso. Tão maculado e manchado está a imagem da igreja, por conta desse tipo de gente infiltrada em nosso meio, meus irmãos. Não é à toa que Judas estava combatendo com dureza. Não é à toa que Judas estava combatendo com firmeza, sem poupar palavras. Porque hoje, muita gente está de coração endurecido, e não vai, não quer se converter, por quê? Não quer entregar a vida para Jesus, por quê? Porque está escandalizada com a atitude desses falsos profetas, que se introduziram em nosso meio. Hoje, ao invés das pessoas olharem para você, e agradecer a Deus, porque você é um homem de Deus, ou mulher de Deus, pelo contrário, eles ficam falando mal de você, baseado no mau testemunho que esses homens estão dando. Então, eles maculam a imagem da igreja. Eles sujam a imagem da igreja. Esses homens, nosso mente, se misturado com esses homens, meu irmão, isso mancha nas nossas festas de fraternidade. Eu sempre disse aqui, os irmãos são testemunhos. Eu não faço questão, de arrumar amizade com pastores, meu irmão. Vamos me arrumar amizade com algum pastor, que seja homem de Deus e verdadeiro. Sim, mas eu tenho amizade de vocês, as ovelhas que estão aqui, todas são minhas amigas, todas me querem bem, todas são meus amigos. Mas arrumar amizade com esses homens desviados, arrumar amizade com esses homens corrompidos, está junto com eles aí, a palavra de Deus diz que se eu estiver junto com eles, eles vão ser manchas na nossa vida, meu irmão. Então, o que é que deve-se fazer? Tire esses homens de dentro da igreja, porque eles estão manchando a imagem da igreja. Ou então, igreja, sai de perto deles, porque eles estão manchando a imagem de vocês. Eles estão maculando e manchando a imagem da igreja. Então, se você não pode expulsar ele da igreja, então saia da igreja que esses homens estão dirigindo. Porque eles estão manchando, estão maculando a imagem da igreja. E ele chega a dizer, que eles são manchas nas nossas festas, banqueteando-se conosco. E ele diz o quê? Apacentam-se a si mesmo, sem temor. O que é isso? Os falsos líderes só pensam em se apacentar a si mesmo. E como é que eles se apacentam a si mesmo? Ao invés de apacentar as ovelhas. O profeta Jeremias diz, o profeta Ezequiel, não apacentam os pastores às ovelhas. Mas pelo contrário, eles se apacentam a si mesmo. Ao invés de ele estar cuidando das ovelhas, eles estão cuidando deles mesmos. Ao invés de eles estar engordando as ovelhas, eles estão engordando a si mesmo. Eles se apacentam a si mesmo como? Porque eles só se preocupam consigo. Eles só cuidam de si. Eles só tem cuidado de si, meu irmão. Eles se apacentam a si mesmo como? Porque ao invés de eles pegarem e fazerem alguma coisa pelas ovelhas que estão necessitadas. Eles, pelo contrário, eles tentam arrancar do povo o máximo que eles podem arrancar. Porque eles só pensam em si. Você já viu? Virou moda. É comum hoje, é normal. A moda aqui em Fortaleza é pastor andando de Land Rover. Já viu isso aí? É a moda, é a moda. A moda hoje, pastor andando de Land Rover ou Range Rover. Essa é a moda. E com o dinheiro de quem? Eles são empresários? Não. Eles são empreendedores? Não. Eles andam de Land Rover com o dinheiro da igreja. Com o dinheiro dos irmãos. Por quê? Porque eles só pensam em se apacentar a si mesmo. Eles moram em mansões e têm móveis projetados. Usam relógios de ouro. Compram os melhores ternos que têm no mercado. Os melhores sapatos que têm no mercado. As suas esposas usam as melhores roupas. Se adornam com as melhores joias que têm aí no mercado para vender. Sim. E isso com o dinheiro de quem? Da igreja. Por quê? Porque eles só pensam em se apacentar a si mesmo. Mas chega um irmão pedindo uma cesta básica? Não tem. Chega um irmão desempregado pedindo a ajuda do aluguel por um mês ou dois meses? Não tem. Chega um irmão pedindo dinheiro para comprar um bujão de gás. Rapaz, estou desempregado, está faltando gás. Não tem. Por quê? Porque eles só se apacentam a si mesmo. O que está acontecendo hoje irmãos? O pior de tudo irmão é que o povo não está enxergando isso. Judas não poupou palavra e eu também não vou poupar meu irmão. Judas não poupou palavra. Judas é exemplo para nós. É homem de Deus. É uma carta canônica. Inspirada e revelada pelo Espírito Santo. Ele não poupou palavra. Nós também não podemos poupar. São mercenários corruptos, enganadores, charlatões, sugadores. Que arrancam das pessoas o máximo que eles podem arrancar. E a maioria das igrejas evangélicas está dessa maneira meu irmão. A maioria dos pastores dessa nação estão desse modo. Dessa forma. De igreja grande, é de igreja pequena. Os que já estão grandes, é porque já estão mais inteligentes. Sabendo como tirar mais dinheiro do povo. Os que estão pequenininhos, estão ali pelejando para aprender. Para poder também tirar o máximo que querem. Que podem. Então mesmo a coisa está complicada. São homens que só se apacentam a si mesmo. Quando deveria o quê? Cuidar das ovelhas. Cuidar do rebanho. São homens que não assistem a ovelha em nada. Se uma ovelha precisa ir no hospital, se vira. Se uma ovelha está aí para resolver alguma coisa. Não tem como resolver. Está precisando de ajuda, de socorro. Ao invés dele ir. Ou ligar, pedir algum irmão para ir. Não, se vira. São homens que não têm cuidado do rebanho. Eles não têm cuidado do rebanho. As ovelhas nas mãos desses homens. Estão ali apenas para padecer. Apenas para sofrer. E muitos aqui. Vieram das mãos desses lobos. Depois de terem sofrido muito. Tem pessoas que já chegou para mim e disse. Pastor, na igreja que eu estava. Comer a carne. Comer a gordura. Lamber os ossos. Ainda usar a lã. Fizeram. Foi um rapa completo. Sim. E o pior sabe o quê? Que essas pessoas estão vendo isso. E ainda voltam para lá. E ainda continuam lá. Aí eu digo. Merece. Merece não? Merece. Merece. Quem está vendo? Vai apanhar mais. Não está querendo? Se está querendo. Então pronto. Continua lá apanhando. Mas se Deus está abrindo os olhos. Meu irmão. Não adianta mais ficar lá. Tem que sair da mão desses homens. Em nome de Jesus. Então ele diz. Que eles são nuvens sem águas. Levadas pelo vento. De uma parte para a outra. O que é uma nuvem sem água, irmão? É aquela nuvem, né? Que a gente olha. E tem a esperança dela trazer chuva. Opa. Lá vem uma nuvem. Vai chover. Que bom. Vai regar a terra. A terra vai produzir o fruto. Aquela nuvem vai chover. E de repente. É uma nuvem sem água. Que não traz água. Que não traz chuva. Tinha só aparência. Mas não trouxe proveito algum. Não trouxe proveito nenhum. Era apenas uma nuvem. Que alarmou. Que ia trazer alguma coisa boa. Mas na verdade. Não trouxe nada. É essa aparência deles. Que João está dizendo. João está dizendo. Que eles chegam a aparência. Parece que vai resolver. Já viu isso aí? Não. Tem uns pastores aí, meu irmão. Que acham que ele resolve o problema em todo mundo. Acho que é igual aquela irmã que tem lá. Que bota o papelzinho pregado no porte. Já viu? Traga o seu marido em sete dias, né? Sete dias eu trago o seu amor de volta. Mesma coisa. Tem pastor aí prometendo o mundo e o fundo pessoal. Não. Na igreja dele ninguém tem problema. Lá todo doente é curado. Todo casal ali é restaurado. Todo filho nas drogas, sai das drogas. Todo marido endemoniado traindo a mulher. Volta para... Não. Na igreja deles resolve tudo. E se você for ver lá, não tem nem... Resolve é nada. Não resolve coisa nenhuma. São nuvens sem águas. Que tem apenas uma aparência. Que chega gritando. Que vai resolver problema. Que faz aquele barulho. Que alvoroça o povo. Aí todo mundo se prepara para parar a chuva. Cadê a chuva? Quantas pessoas já foram nessas igrejas aí? A zoada foi tão grande. A apelação foi tão... Opa! Essa chuva. Essa nuvem. Vai cair água, meu filho. Eu vou lá. Porque eu vou receber minha mesa. Leva o balde e vai trazer cheio. Volta com o balde vazio, meu filho. E outra coisa. Se levar um pouquinho d'água no balde. Eles tomam e ficam lá, viu? Não. Dá até para rir. É cômico mesmo. Eu não julgo os irmãos porque estarem rindo, não. Porque realmente é cômico. É cômico, mas é uma tragédia. Cômico, irmão, mas é... A gente ri, eu acho que de tristeza. Porque é triste ver essa situação. Amados. São nuvens sem águas. Não esperem nada desses homens. Amém? Eles não têm nada para lhe oferecer. Esses mercenários que estão aí. Falsos profetas, herés. Perseguidores da verdade. Que distorcem a verdade. Que propagam heresia. Eles fazem um barulho tremendo para chamar sua atenção. Mas eles não têm nada para lhe dar, meu irmão. Nada. Pelo contrário. Eles querem o que você tem. Eles não têm nada para lhe. São nuvens sem água. Nuvens sem água. O que mais que ele diz aqui? São nuvens sem águas. Levadas pelos ventos de uma parte para a outra. Ou seja, eles são levados pelo vento. Quando ele falou de vento aqui. Eu me lembrei o que o apóstolo Paulo disse. Que nós não podemos ser como meninos. Levados por todo o vento de doutrina. Porque os falsos profetas são assim. Os falsos líderes que se introduziram. Eles são levados por todo o vento de doutrina. Eles estão toda hora ligados na rádio. Na televisão. Para ver a campanha nova na igreja do outro. Para poder fazer na igreja dele também. Ou então para ver a campanha nova no concorrente dele. Opa. Eu vou fazer uma campanha que ninguém fez ainda. E acaba inventando campanhas novas. Por quê? Porque eles são levados de um lado para o outro. Pelo vento que está soprando. É quem leva eles. Eles não tem firmeza na doutrina. Eles não tem firmeza na palavra. Eles não tem firmeza em Cristo. São nuvens sem vento. Para onde está soprando eles vão. Se a moda agora é campanha. Vamos fazer campanha. Se a moda agora é o show gospel. Vamos fazer o show gospel. O importante é a gente fazer o que dá certo. Eles estão preocupados com isso. Enquanto na verdade o correto seria o quê? Fazer o que é certo. Não o que dá certo. Porque nem sempre o que dá certo. É o que é certo. Diante de Deus. Então eles são levados pelo vento. E ele continua dizendo aqui. São como árvores murchas. E frutíferas. Duas vezes mortas e desarraigadas. O que é uma árvore murcha? Uma árvore de aparência assim. A aparência dela já está ficando meia. Já brilhou o dia. Mas está ficando assim meia feiosa. Está perdendo a graça. O povo está enxergando. O povo está vendo que eles estão virando árvore murcha. Tem muita gente abrindo os olhos em relação a esses homens. Para muitos aí já viraram árvore murcha. Para mim esses homens aí. Meu irmão. Eram homens de Deus. Eram super profetas. Há muitos anos atrás. Viam esses homens. Que homem de Deus. Que homem de Deus. E hoje eu olho para eles. Não passa para mim. Não passa de árvores murchas sem aparência. E para muitos também que estão abrindo os seus olhos. Árvores murchas. Infrutíferas. Ou seja. Uma coisa que não produz fruto para ninguém. Árvore sem fruto é aquela o quê? É aquela que não oferece nada para ninguém. Que não sacia ninguém. Que não mata a fome de ninguém. Que não dá alegria para ninguém. Quer meu irmão. Você ter raiva. É você estar dentro do mato. Aí no matuzão. Você vê um pé de manga. Opa rapaz. Vou já comer uma manga. E você chega lá. Ah o pé está todo murcho velho. E não está dando manga coisa nenhuma. Então assim são. Esses líderes. São duas vezes mortos. E desarraigados. Por quê? Duas vezes mortos. Por quê? Porque eles estiveram mortos. E vieram para o evangelho. E agora. Se desviaram do evangelho. Morreram de novo. Só que agora. Eles têm aparência de igreja. Porém. Estão mortos. Por causa. Das suas heresias. Estão desarregados. Ou seja. Estão arrancados da presença de Deus. Eles não estão na presença do Senhor. Os falsos profetas. Os falsos líderes. Os falsos pastores. Ele diz mais. Que eles são como ondas. Impetuosas do mal. O que é uma onda impetuosa? É uma onda perigosa. É uma onda que prejudica. É uma onda que afunda barco. É uma onda que afoga a gente. É uma onda que prejudica. Então eles são como ondas impetuosas. Ondas violentas. Ondas perigosas. Que chegam para fazer o mal. Que chegam para destruir. Uma onda impetuosa. Mas ela destrói. Ela acaba. Com aquela embarcação. Com alguma coisa que está ali. É como um tsunami. Então esses homens são como ondas impetuosas. Como um tsunami. Eles chegam mesmo para destruir. Eles chegaram aí para destruir. As pessoas que vão. Até esses homens. Elas vão só para ser destruídas. As pessoas que se envolvem com esse tipo de liderança. Que andam com esse tipo de liderança. Estão sendo destruídas. Porque eles são ondas impetuosas. Violentas. Que vêm para destruir. E ele diz mais. Eles escumam as suas mesmas abominações. Escomar é o que? Que ele quer falar aqui. É botar para fora. Né? É expelir. Então as abominações deles. Que são suas heresias. Que são suas falsas doutrinas. Que é a distorção da palavra. A ganância dele. A cobiça deles. Eles estão escumando. Estão botando para fora. Estão expelindo. Só não vê quem quer. Só não enxerga. Quem está de olhos fechados espiritualmente. Mas tem alguém aqui. Já está conseguindo enxergar. Amém? Já está conseguindo enxergar. Porque eles estão escumando. As suas próprias imundícias. Sujeiras. Eles estão escumando. As suas próprias. Suas mesmas abominações. Porque são homens que fazem coisas. Abomináveis aos olhos do Senhor. Eles estão escumando isso. Enquanto muitos não estão vendo. Graças a Deus. Alguns estão vendo. Que eles estão escumando. Botando para fora. Estão tornando visível. Notório. Né? As abominações que eles praticam. Eles enganam as pessoas praticando abominação. Você que tem o Espírito Santo. Está com os olhos abertos. Está enxergando. E tenta abrir os olhos do povo. E o povo está cego. Não. Meu pastor é profeta. Não. Meu pastor é homem de Deus. E eles não conseguem enxergar. Acha que você está falando mal deles. Quando na verdade. Você está tentando alertar. Aquela pessoa do perigo que ela está tendo. E ele diz mais aqui. São estrelas errantes. Para as quais está reservada. A negruda das trevas. Estrelas errantes. Quer dizer. Alguém que não sabe para onde está indo. Né? Alguém que está indo no rumo. Sem rumo. Alguém que está caminhando sem rumo. Sabe um andarilho? Ele pega as suas coisas. Sai por aí sem rumo. Ele vai para onde ele acha que vai dar certo. Ele não tem um rumo certo para ir. Já a igreja de Cristo é diferente. Ela está caminhando o rumo. As mansões eternas. Está caminhando o rumo. A vida eterna. A herança do Senhor. Mas eles não. Eles. Além deles estarem. Como estrelas errantes. Sem saber para onde estão indo. O povo que está seguindo eles. Também. Não sabe para onde estão caminhando. E agora. O mais duro que eu acho que Judas fala aqui. Eu acho que isso é muito forte. Para os quais está eternamente. Reservada. A negrura. Das trevas. O que ele está falando? Da condenação. Desses líderes. Judas está falando. Eles vão ser. Condenados. Para sempre. Isso que ele está falando. Eles vão ser jogados. Jesus falou que o inferno é um lugar. São trevas exteriores. É um lugar escuro. De trevas palpáveis. Espeças. Aonde não se enxerga nada. Judas está fazendo aqui. Uma alusão. Aquilo que Jesus falou. Judas está falando. Que para eles. Está reservada a negrura das trevas. Ou seja. Que os falsos profetas. Falsos líderes. Embora pareçam ser nuvens. Mas sem água. Faz um barulho terrível. Mas não tem nada de Deus. Para dar para ninguém. As pessoas confundem ele. Com os homens de Deus. Mas eles estão escumando. Suas abominações. Alguns estão vendo. Outros não estão vendo. Mas para esse. Eles têm aparência. De homem de Deus. Porém são árvores infrutíferas. Desarraigada. Que não produzem fruto para ninguém. Eles serão condenados. Às vezes irmão. Fico imaginando. Quantas surpresas as pessoas vão ter no dia do juízo. Sabe essas igrejas grandonas. Com milhares e milhares de pessoas. Aquele pastor popstar em cima do púlpito. Que não está nem aí para ninguém. Aquele pastor. Como eu falei outro dia em uma pregação. Ele é como o Mister M. Ele chega na igreja. No meio da fumaça. E depois desaparece de novo. No meio da fumaça. Ele não pega na mão de ninguém. Ele não fala com ninguém. Ele é o pastor Mister M. Então. Esses homens. O texto está dizendo. Esses líderes falsos. Eles serão condenados. Então. No dia do julgamento. Muita gente aí. Que o povo acha que é homem de Deus. Nós sabemos que não são homem de Deus. Não passam de exploradores e mercenários. Enganadores e falsos profetas. Mas tem muita gente achando que eles são homem de Deus. O cara faz um barulho tão grande. Mas tão grande. Ai meu Deus do céu. Deus está nesse lugar. Meu Deus abre a porta do céu. Aleluia. Recebe aí. Oh meu Deus do céu. Faz um barulho tão grande. Que o povo diz. Eu pregava assim. Eu era pentecostal. Meu filho. Eu sei fazer isso aqui. Eu sei que se eu pregasse uma hora desse jeito. Eu pregava. Né. E se tivesse crente pentecostal. E aqui ia pular e dançar no meio da igreja. Né. Mas hoje eu não faço mais isso não. Meu irmão. Hoje o nosso culto. Nós damos. É um culto racional. É um culto para Deus. Chega de enganação. Chega de teatro. Para mostrar. Eu não preciso provar. E mostrar. Que Deus está na minha vida. Eu não preciso querer provar. E mostrar para ninguém. Que Deus está na minha vida. Fazendo teatro. Se Deus está na minha vida. Ele está. Se Ele não está. Ele não está. E acabou. Então esses caras fazem um teatro. Tão bonito. Que o povo está lá desmaiando. Meu Deus. É um homem de Deus. É um profeta. Está lá todo mundo atrás dele. Não eu quero o suor desse homem. Não eu quero pegar nesse homem. Eu tenho que conversar com esse homem. E as pessoas. Não sabem. Que são árvores desarraigadas. Que serão condenadas. Judas está dizendo irmão. Pastor você está julgando. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou. Eu estou replicando o que Judas falou. Eu estou anunciando um texto sagrado. Para os quais está eternamente reservada. Neguro das trevas. Serão lançados no inferno. E o pior. Eles e os que andam com eles. Eles e os que seguem a eles. Cegos. Guiando outros cegos. Os dois caem no buraco. Os guias desse povo são devoradores. E os que são guiados por eles. São devorados. Isaías falou isso. Então eles serão condenados. Ele diz no verso 14. A estes. Profetizou também Enoque. Essa profecia de Enoque. Nós não encontramos ela na Bíblia. Certo? Surgiu o livro. Apócrifo de Enoque. No ano 110. Não adianta os estudiosos dizer. Que provavelmente Judas estava recitando. Uma passagem do livro de Enoque. Como é que Judas estava recitando. Uma palavra do livro de Enoque. Se Judas escrevesse a carta do ano 70 a 80. E o livro apócrifo de Enoque. Só apareceu no ano 110. 10. Agora. Dizer. Que havia uma tradição judaica. Certo? Uma tradição judaica. Que tinha algumas profecias de Enoque. Que acreditava em algumas profeções judaicas. Então Judas aqui. Ele recita. Uma tradição judaica. De uma profecia de Enoque. Aquele homem que andou com Deus. E foi transladado. Lá em Gênesis. E a profecia de Enoque qual foi? Que foi o sétimo depois de Adão. O sétimo porquê? Ele fala a sétima geração. Depois de Adão. Dizendo. A profecia de Enoque dizia o seguinte. Eis que é vindo o Senhor com milhares. De seus santos. Para fazer juízo contra todos. E condenar dentre todos os. E condenar dentre eles. Todos os ímpios. Por todas as suas obras de impiedade. Que ímpiamente cometeram. E por todas as duras. Palavras. Que ímpios pecadores disseram contra o Senhor. O que é que a profecia de Enoque diz? E Judas está dando crédito a ela. Judas está dando crédito. Ele está dizendo aqui. Que há uma profecia que diz. Muito. Muitos anos. Milhares de anos antes. De Jesus Cristo vir ao mundo. Na palavra se fazer carne. Milhares de anos antes. Havia essa profecia. Ele já estava vendo o julgamento. Já havia uma profecia. Do julgamento. Do final dos tempos. Da consumação dos séculos. Do trono branco. Quando Judas disse ali. Na profecia. É isso que é vindo o Senhor. Com milhares de seus santos. Que a palavra de Deus diz. Que o Senhor virá. Com o alarido. Com o vó de arcanjo. E com a trombeta de Deus. E com os seus anjos também. E Jesus virá com os seus anjos. Para o grande julgamento. Enoque estava vendo isso. Judas está falando disso. E ali ele profetizou. Que ele vai vir. Para trazer juízo. E condenar. A todos. Os ímpios. Ímpios que é aquele que. Pratica a impiedade. O mal. A maldade. E a maldade é o pecado. A impiedade é o pecado. Toda forma de pecado. É impiedade. Prostituição. Vício. Drogas. Assassinatos. Heresias. Tem esse pecado. Que o povo acha que não é. Galatas 5 diz. Que heresias é pecado. E heresias é distorcer a palavra de Deus. Então isso é impiedade. Ele diz que o Senhor vai vir. Contra eles. Para condenar. No verso 5. Para fazer juízo contra todos. E condenar dentre eles. Todos os ímpios. Todos os ímpios. Dentre a liderança. Todos os ímpios. Em cima do altar. Todos os ímpios. Na sociedade. Todos os ímpios. Em qualquer religião. Ou sem religião. Ele diz. Vão ser condenados. E os que. Ele vem. Já que no caso aqui. Ele está falando dos líderes. Dos falsos líderes. Que se infiltraram. Porque o contexto. Todo aqui. Gira em torno disso. Toda a carta de Judas. Está falando. Dos. Falsos líderes. Que entraram na igreja. Então. Quando ele está chamando de ímpios. Aqui. Ele não está nem apontando. Para a sociedade. Ele está apontando. Para aquela liderança. Que se infiltrou dentro da igreja. Trazendo heresia. Então. Ele diz. Que esses homens. Líderes. São ímpios. E eles serão condenados. Por quê? Continua o verso 15. Por todas as suas obras. De impiedade. De impiedade. De impiedade. Que impiamente cometeram. E por todas as duras palavras. Que ímpios pecadores disseram contra o Senhor. Ou seja. As obras que eles praticaram. Andando o contrário da palavra de Deus. Vão ser condenados por isso. E também. O que mais? As palavras que eles proferiram contra o Senhor. Também vão ser condenados por isso. E quando é que eles. Quando é que eles praticam alguma obra. Contrário ao Senhor. É quando eles praticam coisas. Que as escrituras não ensinam a praticar. E quando eles ensinam o povo a fazer coisas. Que as escrituras não ensinam a praticar. Isso é. Atitudes ímpias. E palavras ímpias contra Deus. É quando você distorce a palavra de Deus. Atitudes ímpias. Quando você promove show. Quando você promove forró. Axé. Pagode. Samba. Em nome de Deus. Quando você realiza coisas. Em nome de Deus. Que Deus não mandou realizar. Quando você muda. A direção que Cristo deu. Para a igreja seguir. Quando você ensina a igreja. Andar de uma forma diferente. Que Jesus ensinou. Isso são as obras ímpias. Vão ser condenados. E as palavras duras. Que eles dizem contra Deus. Quais são? Quando eles distorcem a palavra de Deus. Não é que eles vão chegar. E ficar xingando Deus. Mas quando eles distorcem. A palavra de Deus. Eles pegam a palavra de Deus. E adulteram ela. Eles pegam a palavra de Deus. E mudam ela. Eles pegam a palavra de Deus. E distorcem ela. Então isso são palavras duras. Contra Deus. Por exemplo. Você quer deixar o Auricélio com raiva? O Auricélio falou para mim. Por exemplo. Rapaz. Eu gosto muito do irmão Jacques. Irmão Jacques é meu amigo. Gosto muito dele. Eu chego lá e digo Jacques. O Auricélio te detesta. Ele te detesta. Ele tem raiva de ti. Ele tem ódio de ti. E depois o Auricélio toma conhecimento disso. O Jacques já está com raiva. O Auricélio vai ficar chateado. Vai ou não vai? Você ficaria ou não ficaria? Por quê? Porque eu distorci a palavra dele. Eu distorci o que ele falou. Então isso. Ao mesmo tempo. Foram palavras duras. Contra o Auricélio. Então quando se distorce a doutrina que Deus deixou. Quando se adultera. Quando se prostitui. Os ensinamentos de Deus. Irmão. Estão. Dizendo palavras duras contra Deus. E isso é impiedade. Esses homens vão ser condenados por isso. É o que o texto de Judas está falando. E ele diz mais. Sim. No verso número 16. Estes homens. Os falsos líderes. São murmuradores. Queixosos da sorte. Andando segundo as suas concupiscências. Ou seja. Seus desejos. Seus desejos. Em cuja boca diz. Coisas muito arrogantes. Se acham. Admiram pessoas. Por causa. De interesses. Olha. Quanta coisa. Irmão. Judas está descascando aqui o negócio. Judas pegou uma faca. Está descascando o abacaxi. Ele está dizendo tudo. Ele está escondendo nada. Ele está revelando tudo. O povo abriu os olhos. E a paz é verdade. É mesmo. Judas está mostrando o quê aqui? Que são homens murmuradores. Que eles são queixosos da sorte. Que eles murmuram. Eles se queixam. Eles não estão satisfeitos com a palavra de Deus. Eles não estão satisfeitos com a vontade de Deus. Eles querem mudar o plano de Deus. O projeto de Deus. O propósito de Deus. Quer ver? Um pastor que Deus escolheu para pregar a verdade. E de repente a igreja dele é pequenininha. Pequenininha. E ele está ali direitinho andando na verdade. E o dinheiro que entra é pouquinho. Mal dá para fazer as coisas. E de repente. Ele começa a se queixar da sorte. Murmurar. Aí o que ele faz? Ele muda a forma de agir. Ele muda a forma de agir. Ele já não vai mais pregar a verdade. Porque não está atraindo multidões. Ele já não vai mais praticar as obras da verdade. Porque não está atraindo multidão. Ele não vai mais pregar a verdade sobre a questão de oferta. Porque não está atraindo muito dinheiro. Ele vai começar a mudar o que Deus ensinou. O que Jesus ensinou. Vai começar a distorcer. Por quê? Porque é um queixoso da sorte. Um murmurador da sorte. Aí não. A igreja é pequena. Ela tem que crescer. Vamos fazer campanha. A igreja. Ah está entrando pouco dinheiro. Nós temos que arrancar dinheiro do povo. Tem que dar envelope. Tem que dizer ao povo que o dízimo é obrigatório. Que o demônio vai destruir a vida deles. Então eles são queixosos da sorte. Nesse sentido irmãos. Nesse sentido eles são queixosos da sorte. Eles não estão contentes. Nem insatisfeitos. Com a doutrina de Deus. Com a palavra de Deus. Com os ensinamentos de Deus. Eles se queixam da sorte. Eles mudam a doutrina do evangelho. Eles mudam a conduta da igreja. É isso que eles fazem. Porquê que tem tantos envelopes aí sendo dados nas igrejas? Porquê que tem tanto negócio de dízimo, dízimo, dízimo e deu o dízimo e deu o seu dízimo. Aí irmão, o 10 terceiro já chegou. Não esqueça o 10 terceiro não. Então, porquê tem esse negócio todo, essa novela toda em cima disso. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Porquê? Porque são queixosos da sorte. Porquê que eles fazem? Tudo que é movimento aí. Show gospel, arraial gospel. Tudo que é movimento. Forró gospel. Vamos deixar um forrózinho gospel aqui. Eu gosto desse game. Porquê que tem um forró gospel? Porque você é um crente de carnal. Quer dizer, crente, você é crente porque até o diabo é. Porque você não está convertido. Se você estivesse convertido, você não iria querer estar dançando a imundiça desse forró aí. Você iria jogar uma pedra na cabeça desse cantor de forró. Rapaz, para de cantar esse negócio aí. Nós estamos no culto, rapaz. Para de cantar isso. Você não iria estar lá no meio desse negócio. Mas eles fazem esse movimento porquê? Porque são queixosos da sorte. Não se contenta com aquilo que Deus mandou fazer, com aquilo que Deus ensinou. Eles têm que mudar. Então, eles, ele diz aqui. Eles andam segundo as suas próprias concupiscências. Pronto, eles andam de acordo com o que eles querem, com a vontade deles. E eles conseguem enganar o povo e fazer o povo aceitar eles. Eles vivem de acordo com a concupiscência deles. Se deleita, se esbalda aí. Na ganância, na cubiça deles. E faz o povo aceitar isso. E faz o povo aplaudir e achar bonito ainda, né? Isso. Então, e ele continua dizendo. Andam segundo as suas concupiscências. E cuja boca diz coisas muito arrogantes. Admirando pessoas por causa do interesse. Quer dizer, eles são arrogantes. Eles construíram o império e eles se acham importantes. Eles se sentem estrelas. Eles são arrogantes. Eles são arrogantes. E ele diz. Eles admiram as pessoas por causa de interesse. Os pobres não admiram não. Já viu igreja aí? Que o cara chega lá. O cara tem carrão. Né? O cara chega lá. Tem igreja aqui em Fortaleza, né? Tem igreja aqui em Fortaleza. Que você quiser ser consagrado a bispo lá, meu filho. Basta você chegar num carrão importado. Um relógio de ouro no braço. Quando o líder daquela igreja vê que você anda num carrão. E o seu relógio é de ouro mesmo. Não é aquele reloginho de vinte reais pintado de ouro não. É relógio de ouro de verdade. Né? Quando o líder da igreja vê. Meu amigo, ele joga o olho na sua cabeça. Esse aqui vai ser bispo. Né? Porque admira pessoas por interesses. Ele só visita a casa do... Só almoça na casa dos crentes ricos. Né? Ele nunca come um prato de feijão numa cuia, mas um crente pobre. Né? Ele sempre... É igual lá do interior, né Gilmar? É a nossa linguagem. Um prato de feijão numa cuia, ele não come. Né? Ele quer ir na casa de gente rico para comer em porcelana, né? É. Ele quer ir para a gente, só quer ir para a casa de gente rico. Só vai que... Você pode ouvir aí. Onde foi que eles almoçaram? Almoçamos com o doutor fulano de tal. Né? Almoçamos na casa do empresário fulano de tal. Olha, nós fomos lá visitar, orar na empresa fulano de tal. Na casa de um pobre, de um coitado, ele não vai nunca. Ele não vai. Você escuta ele notando notícia aí que andou com não sei com quem importante. Foi não sei para onde mais com alguém importante. E foi para um restaurante com alguém importante. E foi para almoçar com... Mas com os pobres não. E eles bajulam pessoas por interesse. Eles andam bajulando por... Quer dizer, eles tratam diferente. Eles fazem acepção de pessoa. Se o irmão chegou na igreja de chinela e numa bicicleta, ele trata de uma maneira e despreza. Mas se o irmão chegou na igreja num carrão, sim, de outra forma diferente, ele trata de outra maneira. Então eles admiram as pessoas por causa dos interesses. E nós não podemos ser assim. Mas os falsos profetas são. Os falsos líderes são. Aí agora tem uns que estão ouvindo aí. Eles vão arrumar um almoço aí na casa do irmão Pop. Só para poder dizer que almoçaram lá com o irmão, né? Para poder disfarçar um pouquinho. Porque eles são inteligentes, né? São inteligentes. São malignamente inteligentes. Então admiram pessoas por interesse. Estão interessados no que a pessoa tem. Estão interessados na influência que a pessoa tem. Por exemplo, chegou um pastor aqui em Fortaleza, que é deputado federal. Esse camarada, esse pastor, agora mesmo eu estive em Belém do Pará, me disseram que ele cobrou 30 mil reais para pregar lá. Certo? Eu sabia até 12 mil, mas falaram lá que já teve de 20, agora está de 30. Ele ganha 33 mil reais de salário líquido de deputado federal. Ele vende CDs, ele vende livros, ele vende revistas. O cara tem dinheiro. Ele ganha muito dinheiro. O patrimônio dele, se você procurar entrar aí, certo? Em algum site, ele como deputado federal, você vai poder ver o patrimônio dele que chega quase a 2 milhões de reais. E esse camarada veio pregar na igreja de um determinado apóstolo aqui de Fortaleza. E quando ele estava lá pregando, ele disse que estava passando uns apertos, porque ele queria dar um presente para a filha dele. O tal do apóstolo foi lá e deu um jeito, irmão, vamos abençoar o profeta, né? Vamos abençoar o profeta, traga uma oferta para o profeta aí. É homem de Deus, vamos abençoar. E o povo, os irmãos foram lá. O povo já tinha dado oferta tudo. Aí foram dar oferta para o tal do profeta, né? Que não precisa. Aí eu digo, eu duvido que esse tal desse apóstolo, desse pastor, ele chame. Qual os irmãos que estão desempregados na igreja? Vem aqui na frente. Vamos, irmão, vamos ajudar esses irmãos aqui hoje. Vamos ajudar. Duvido que faça isso. Duvido. Mas faz isso com o camarada, por quê? Porque o cara é deputado federal, meu filho. Tem influência. Tem nome. Pode abrir alguma porta por aí, para depois ele dizer que foi Deus que abriu coisa nenhuma. Foi o político. Por quê? Porque ele bajulou com interesses. Bajula com interesses. Isso está cheio nas igrejas. Está cheio de pastor abraçado agora com político aí, está ou não está? Está cheio de pastor aí, abraçado com político aí, na foto, né? Na foto aí, abraçado com político. Adulando, bajulando por interesses. E empresários e tudo mais. Então, no verso número 17, ele diz. Agora, interessante aqui que ele vem. Olha aqui, preste atenção, irmão. Ele vem aqui detonando os falsos profetas. Ele vem aqui, arrebentando com os falsos profetas aqui, duro. Mas aí quando chega no verso 17, ele muda o tom. Agora ele começa a falar como um pastor de igreja, um pastor de ovelha. Olha o que é que ele começa a dizer. Para a igreja agora. Verso 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram ditas por quem? Pelo Daniel Berg e Gunaving? Pelos fundadores da Batista, ou da Presbiteriana, ou da Congregacional, ou da Assembleia de Deus? Não. Lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor, Jesus Cristo. Escute. Preste atenção agora. Não pisque nem o olho. Preste atenção. Como é que nós vamos conseguir? Judas está dizendo. Esses homens estão enganando o povo aí. Muita gente está sendo enganada por eles. Eu estou descrevendo aqui, como é que eles trabalham para vocês poderem identificar. Mas se com tudo isso eu estou descrevendo, vocês tiverem dificuldade para identificar esses homens, porque eles vão ser condenados e quem segue eles também. Mas eu vou dar aqui uma dica para vocês. Judas está falando. Lembrem-se das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, para não cair no laço dos falsos profetas, meu irmão. Lembra das palavras que os apóstolos de Jesus disseram. Ou seja, confere o que está sendo pregado com aquilo que os apóstolos pregaram. Qualquer mensagem que vier, qualquer doutrina, qualquer palavra que não tiver de acordo com a doutrina dos apóstolos, deve ser rejeitada. Ele está dizendo. Se lembra do que os apóstolos falaram, que vocês não caem no laço deles não. Ou seja, opa, estão pregando aí alguma coisa. Deixa eu conferir. Paulo pregou. Paulo pregou isso aqui. João pregou isso aqui. Deixa eu ver. Opa, peraí, está errado isso aí. Está distorcendo. Está distorcendo. Ou, por exemplo, opa, meu irmão, compra aqui meu CD. Estão dizendo aí, compra meu CD, compra meu DVD. Opa, peraí, deixa eu ver se está aqui. O que é que está na Bíblia? O que foi que os apóstolos falaram? Era isso que Judas estava mandando. Peraí. Jesus disse, não vendo os dons de Deus. A obra de Deus não é um mercado. Quem vende o dom de Deus está em pecado, está em laço de iniquidade. Né, Matos capítulo 8. Sim, vão fazer de nós mercadoria. Vão negociar a gente. Segunda, Pedro capítulo 2, verso 3. Opa, está errado isso aí, ó. Então, é isso que Judas está sugestionando para a igreja. Irmãos, lembrem-se sempre das palavras dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O problema dessa geração qual é? Que não estão nem aí porque os apóstolos pregaram. Eles mudaram a Bíblia completamente. Eles leiam um textozinho ali e pronto, depois vão disseminar o veneno deles. Não estão lembrando do que os apóstolos pregaram. A geração de hoje está rejeitando o que os apóstolos pregaram. O camarada, outro dia, ele tinha deixado a mulher dele e estava, arrumou outra. Aí, essa mulher lá estava dando trabalho para ele. Estava dando uma tribulação mais medão do mundo. Aí, ele foi, veio para o culto. O irmão trouxe ele para o culto. Aí, ele disse, rapaz, eu quero ver o que é que Deus vai falar, o que é que Deus vai falar. É, eu estou lá, vou deixar minha mulher, estou com essa outra mulher aqui e tal. Eu quero ver o que é que Deus vai falar. O quê? Ele estava esperando um vaso, né? Um vaso chegar. Olha, varão, esse que eu te digo, né? Esta aí é a tua varoa, suporta e aguenta. Eu digo, não irmão, Deus já falou. Você deixou a sua mulher para casar com essa aí? Você tem adultério. Deus já falou. Você está desprezando o que os apóstolos pregaram. Está entendendo? O cara estava atrás de uma revelação. O cara estava atrás de uma visão nova. E desprezando o que Jesus e os apóstolos ensinaram. Então, o problema dessa geração é esse, meu irmão. Você prega, 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 mostra a heresia, mostra a apostasia, mostra toda a mentira que esses homens estão pregando. Aí vem um, você está julgando. Julgando não, irmão. Confere com o que os apóstolos pregaram, pelo amor de Deus. Deixa de ser cego, pelo amor de Deus. Deixa de ser surdo. Dá ouvidos o que os apóstolos pregaram. E recebe, e aceita o que está sendo pregado. Alinhado com o que os apóstolos ensinaram. Mas se não está alinhado com o que os apóstolos ensinaram, rejeita, repele. Essa semana chegou uma senhora para mim. Pastor Jadel, eu amo suas pregações. Eu sou cristão desde a infância. E eu esperava essa pregação toda a minha vida. E o pior, pastor Jadel, na minha igreja, pega todas as heresias que o senhor está combatendo aí. Eu digo, e a senhora não vai sair de lá? Mas é como o senhor disse, a gente se sente preso. A gente está preso, mas não vai sair. Esperou a vida inteira que uma senhora está falando por essa verdade e encontrou e vai continuar lá. Mesmo dizendo, reconhecendo que a igreja que a senhora está, está cheia de heresia e apostasia. E o seu marido está tão escandalizado que nem mais para a igreja está indo. E a senhora quer continuar lá. Está entendendo irmão? O povo está deixando de lado o que os apóstolos pregaram. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu falei isso outro dia na rádio. E já disse aqui um dia para a igreja. Se eu encontrei um pregador que prega a verdade no Brasil. Lá em São Paulo, por exemplo. Um homem de Deus prega a verdade lá em São Paulo. Rapaz, se eu não encontrasse uma igreja aqui em Fortaleza, pegasse a verdade. Eu vendia minhas coisas aí. Eu ia de mala e cuia para lá. Ia de mala e cuia para lá. Paz, eu quero. Vou aqui, eu me viro, eu arrumo alguma coisa, eu vou falar alguma coisa. Mas eu quero morar aqui. Eu quero só por causa de congregar nessa igreja. Só para poder ouvir a pregação desse pastor. Porque ele está pregando a verdade. Por quê? Porque está valorizando o que os apóstolos ensinaram. Mas tem gente que está congregando em igreja que não valoriza o que os apóstolos ensinaram. E não está nem aí para isso. Está preso num cargo. Está preso num crachá. Está preso a amizades. Não, meu irmão. Nós não podemos estar presos a crachás, a cargos, a amizades. Nós temos que seguir a doutrina dos apóstolos até debaixo d'água, até dentro do fogo. Em nome de Jesus. Então, ele diz aqui, ó. Então, apenas dessa maneira, as pessoas vão conseguir não cair no laço desse falso profeta. É lembrando das palavras que os apóstolos de Jesus disseram. O que é que eles disseram? Os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm um espírito. Olha o que é que Judas está falando dos falsos líderes. Que os apóstolos de Jesus Cristo já tinham dito. O próprio apóstolo Paulo tinha falado isso. O próprio apóstolo Pedro tinha falado isso. Sim. O próprio apóstolo João tinha dito isso. Que nos últimos tempos viriam esses líderes escarnecedores que zombariam do verdadeiro evangelho. Mudando a verdade de Deus em mentira. Transformando a verdade de Deus em mentira. E por isso eles seriam escarnecedores. E eles andariam de acordo com as suas ímpias concupiscências. Com os seus ímpios desejos. E que esses são aqueles que causam divisões na igreja. Divisões sensuais e eles não têm um espírito. Eles causam divisões por quê? Porque a igreja até certo tempo andava dentro da verdade. A igreja até certo tempo andava dentro da doutrina. A igreja até certo tempo andava dentro do evangelho genuíno, autêntico, verdadeiro. Mas quando esses homens surgiram. Eles trouxeram divisão para a igreja. Hoje tem a igreja que segue a verdade. E tem as igrejas que seguem as heresias. Tem as igrejas que são ortodoxas do evangelho. Que defendem o evangelho. Que lutam pelo evangelho. Que batalham pelo evangelho. Que defendem o evangelho. Mas tem outras igrejas que distorcem o evangelho. Que deturpam o evangelho. Que andam na contramão do evangelho. Então eles trouxeram divisão por quê? Porque uma parte do povo ficou com a verdade. E outra parte do povo foi para o engano. Eles trazem divisão. Por isso é perigoso, irmão. A gente ter cuidado com irmãos dentro da igreja. Ou com obreiros dentro da igreja. Confundindo a mente dos irmãos com alguma doutrina errada. Por isso a gente tem que chegar logo junto e resolver logo o negócio. Vem cá, que conversa é essa? Como é que é isso aí? Não, ele falou. Põe, vem cá. Que doutrina é essa que você está ensinando para os irmãos, meu irmão? Não, por quê? Por quê? Mostra na Bíblia aí. Outro dia, agora esses dias, o Jacques falou que uma pessoa ligou para ele. Se comunicou com ele em relação à questão do dízimo. E foi falar de qual capítulo que foi falar? Que capítulo você lembra, não? Foi falar de um capítulo das escrituras, né? Que estava se referindo a um outro contexto. Ele usou um versículo. E disse, olha, esses aqui estão querendo mudar. O batismo, a doutrina de Cristo. Não, ele leu o contexto errado. Ele tem que ler antes. Aí eu li antes com o Jacques. Mostrei para o Jacques. Olha, Jacques, isso aqui está dizendo isso aqui. Está aqui os versos. Vai dizendo, vai desenvolvendo. E foi mostrando. Então, ele entendeu errado esse versículo. Ele tem que ler antes o que ele vem dizendo. O sentido que ele está contando, né? Aí se eu chegasse aqui. Eu estava dizendo. Rapaz, o camarada ia passando ali e tal. E pegou o revólver e matou a pessoa. Tu chega na hora do matô, né? Vixe, matou. Quem foi o Clésio, matou? Foi o irmão que matou? Não, calma irmão. Você pegou só o último versículo. Volta para o contexto. Não foi aqui não. Não foi agora não. Foi ano passado. Foi semana passada. Foi em tal lugar. Foi outra pessoa. É isso que eles fazem com a Bíblia. Você pega só o último versículo. Opa, toma aquele susto ali. Não, vamos ver o contexto. Então, irmão. Por isso eles causam divisão. Porque eles pegam, por exemplo, na questão do dízimo. Mateus 23. Jesus está mandando dar o dízimo. Está vendo? Não. Jesus disse aqui. Mateus 23. Está escrito. Continue dando o dízimo. Mas não esqueça do amor e da caridade e da piedade. É. Eles pegam isso aí e querem criar uma doutrina do Novo Testamento para dar dízimo. Por obrigação. Tudo bem, meu irmão. Mas vamos analisar só esse versículo bem direitinho. Eles estão dando o dízimo de quê? Do endro, da hortelã e do cominho. Pronto. Então pronto. Era o dízimo daquele produto. Para começar. Não era dinheiro. Depois ele estava falando para quem? Por líderes judeus. Que seguiam a religião judaica. Depois o que é que acontece? Jesus ainda estava vivo. Não tinha morrido ainda. Sacerdócio levítico ainda estava em vigor. Tem tudo isso para observar. Aí o cara pega um versículo e vai criar aquela coisa. Está entendendo? Então assim eles vão causando divisão dentro da igreja. Aí tem uns que vão ficando confusos. Vão causando divisão. Então isso é prejudicial. E por isso Judas estava preocupado escrevendo essa carta. Porque ele diz aqui. Eles são os que causam divisões sensuais. Que não tem o Espírito. Eles não tem o Espírito Santo. Então aqui Judas, irmão. Ele de fato aqui. Abriu o jogo. Abriu o leque. E desmascarou os falsos profetas e os líderes. Com palavras duras. Com palavras realmente de exortações. Muito forte. E agora ele começa a se despedir. Para a gente já ir concluindo a mensagem. Judas começa a se despedir. Então, irmãos. Ele diz no verso 20. Mas vós, amados. Edificando-vos a vós mesmos. Sobre a vossa santíssima fé. Orando no Espírito Santo. O que é que ele está dizendo? Igreja. Vocês se edifiquem a si mesmo. Edifiquem a vossa santíssima fé. Ou seja. A fé que vocês receberam. Pela pregação da verdade. É essa que vai edificar vocês. E ele diz no verso 21. Conservem a vós mesmos no amor de Deus. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a vida eterna. Que é isso. Não siga o caminho deles. Não siga a doutrina deles. Não siga o ensinamento deles. Se conservem na palavra. Na verdade. No amor de Jesus Cristo. Não saia da verdade do Evangelho. É isso que ele está falando. Não saia da verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho é amor. Não saia da verdade do Evangelho. Não saia do amor de Cristo. Permaneça na doutrina de Cristo. No amor de Cristo. Ou seja. Na morte de Cristo. Na morte expiatória. Na morte vicária. Na morte propiciatória. Não saia da doutrina da cruz. É isso que ele está falando. Permaneça nela. Sim. Esperando com misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a vida eterna. Aí ele dá um conselho para a igreja. Se apiedem de alguns que estão duvidosos. Olha aí o que ele está dizendo para nós. Tem muita gente duvidosa no meio da igreja. Tem ou não tem? Tem gente achando que os falsos profetas são homens de Deus. Mas você sabe que não são. Então se apiede dele meu irmão. Essa pregação aqui. Para você que está me ouvindo pela rádio. Para você que está me ouvindo pelo Youtube. Essa pregação para nós que estamos aqui. É uma pregação de piedade. Deus colocou em nosso coração. Se apiedar por vocês. Por quê? Porque vocês estão duvidosos. Vocês estão ouvindo a heresia. Estão achando que é a verdade. E aí escuta a verdade. E fica com dúvida. Estão aí cheio de dúvidas. Meu irmão. Só há uma verdade. É o Evangelho de Cristo. É a pregação dos apóstolos. É por ela que vocês têm que se basear. É nela que vocês têm que andar. Ela é o tira-prova. É o tira-teme. É a bitola. É a baliza. É ela. Então. Vamos irmãos. Vocês que estão nos ouvindo aqui. Você que está me ouvindo pela internet. Pelo Youtube. Pela rádio. Vamos todos nós. Se apiedar dessas pessoas que estão no engano. O que é que a gente tem que fazer pastor? Pregar para elas que elas estão seguindo o falso profeta. Mostrar para elas nas escrituras que elas estão enganadas. Olha essa aqui. Num domingo de manhã eu estava pregando. Um casal que congrega aqui na sede. Chegou uma irmã de São Paulo. Uma irmã dessa irmã. E eles vieram e trouxeram ela. E ela congrega naquela igreja que vende a muleta à torta e à direita. O apóstolo lá das fazendas. Congrega na igreja dele. Quando terminou o culto eles vieram aqui falar comigo. Veio o casal que congrega com a gente. E a irmã da irmã que congrega conosco. A irmã da irmã. Aí disse. Fui falar com ela toda séria. Toda. Né. Eu ouvi sua pregação aí. Que eu disse não é obrigatório. Mas não é bem assim não. Aí eu bati no ombro dela. Eu gostei da senhora. A senhora é uma guerreira. É crente desse jeito que está faltando. Vamos fazer o seguinte. Eu não posso explicar para a senhora essa doutrina não. Que vai demorar. Pega esse CD. Congregar onde? Não, no pastor falando. O homem de Deus. Pronto. Pega aqui o CD. Leve lá. Dê para os pastores. Levou. E a mulher estava com tanta raiva. Que jogou o CD por acolá. Aí quando foi um dia. Ela ligou para mim. Lá de São Paulo. Ela estava em São Paulo. Aí disse. Pastor Jardel. Peguei o CD. Cheguei e joguei por ali. Foi um dia. Eu fui ouvir. O CD deu problema. E não. Tem que ouvir a pregação desse homem. Aí mexi para acolá. Consegui ouvir. Pastor Jardel. Deus abriu meus olhos. Ela falou. Deus abriu meus olhos. Eu estava engordado. Eu estava enganada. Eu não quero mais saber desses homens. Não vou mais dar um centavo para eles. Bonito. Se a piedade de pessoas. Que estão no engano. A princípio eles são valentes irmão. A princípio eles são violentos. A princípio eles são ásperos. Mas depois eles vão vendo que é a verdade. Outro dia um irmão ligou para mim na rádio. Pastor Jardel. Eu quero lhe pedir desculpa. Quando eu saí. No ano passado isso. No outro programa da rádio. Pastor Jardel. Eu quero lhe pedir desculpa. Quando eu atendia os programas da rádio. Eu ligava o telefone. Eu mesmo atendia. Desculpa de que meu irmão. Eu nem me conheço. Não. Porque quando você ouviu o senhor pregando. Eu digo isso aí. É um herege. Olha o que esse homem está pregando. É um mentiroso. Pastor. Eu fui olhar na bíblia. O senhor está pregando. É isso mesmo pastor. O senhor está certo. Se a piedade. Alguns que estão duvidosos. Meu irmão. E só podemos se a piedade deles. Isso mostra na verdade irmão. Tem que confrontar. Como é que eu vou mostrar para o católico. Que ele está indo para o inferno. Por causa da heresia. Das idolatrias. Meu filho vem cá. Você é católico. Não leva a mão não. Deixa eu te mostrar aqui. A bíblia diz. Quem adora imagem. Vai para o inferno. Meu filho. Pode adorar imagem. Respeito Maria. Ame Maria. Você não precisa de uma imagem dela. Para amar ela não. Meu filho. Ame Jesus. Ame Maria. Amo os apóstolos. Amo todo mundo. Mas só tem um que pode ouvir tua oração. É Deus. É Jesus. Que está lá no céu. Irmão esse negócio de dizer. Vem a receber um milagre. Vem a receber uma bênção. O marido está aí. A conta a mulher. Venha que Deus vai resolver. O filho está na droga. Venha. Pega o envelope aqui. Faça o voto. Isso não é piedade não. Meu irmão. Isso é maldade. O caba está lá todo depravado. Perdido. Na prostituição. No vício. Nas drogas. Vem receber um milagre. Que milagre o quê? Te conserta meu filho. Te arrepende. Entrega tua vida para Jesus. Abandona teu pecado. Se santifique. Terá um lugar de glória para ti. No céu. Isso é piedade. Isso é piedade. Isso é piedade. Mas pastor parece ser palavras agressivas. Não é irmão. É palavra de amor. É palavra de Deus. É exortação de Deus. Então. Hã? Então ele diz. Né? Verso número 23. Salvai alguns arrebatando-os do fogo. Então estão indo para o fogo. Estão indo para a condenação. E Judas. A palavra de Deus diz o quê? Para nós igreja. Arrebatar essas pessoas do fogo. Compete a nós igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A palavra de Deus está em nós. O Espírito Santo está em nós. Deus quer nos usar para arrebatar pessoas do fogo. E só se arrebata a pessoa da condenação. De um único meio. Só tem um jeito. Não tem dois. Não tem um e-mail. Não tem 1,99. Só tem um meio de arrebatar alguém do fogo. Que é pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. Assim nós arrebataremos pessoas do fogo. Pelo poder do Espírito Santo agida em nós. Ele pediu isso. Agora se a igreja cruza os braços. Não, deixa cada um, cada um. Tudo bem. Deixa cada um, cada um. Então cada um, cada um. Eu também. Cada um, cada um. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Né? Então ele fala. Salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tendes dele misericórdia com temor. Aborrecendo até a roupa manchada da carne. Presta atenção. Eu estou vendo uma prostituta. Eu senti compaixão daquela vida. Eu quero arrebatá-la do fogo. Da condenação. E eu senti misericórdia dela. Mas com temor. Eu devo aborrecer até a roupa manchada pela carne. Ou seja. Eu não posso chegar muito perto. Eu tenho que ter cuidado. Ah, eu vou evangelizar a prostituta. Aí vai lá evangelizar a prostituta. Daqui a pouco você está no motel com ela. Se você chegar muito perto, eu digo. Chegar muito perto é o quê? Vai sozinho? Não. Quer evangelizar a prostituta? Pega a tua mulher. Ou então manda as irmãs. Irmãs vão lá evangelizar aquela prostituta. Ou então vai com a esposa. Porque chegar muito perto, no sentido de quê? De ir sozinho? Daqui a pouco você está no motel com ela. Você tem que aborrecer até. Tem que ir com misericórdia, com amor. Mas aborrecer até a roupa manchada pela carne. Né? Mandar a distância no sentido de quê? De ir com segurança. De ir com segurança. Você entendeu isso? Então eu não vou chegar lá para ganhar um cachaceiro. Eu vou tomar cachaça com ele no bar. Né? Não vou. Então tem que ir com a certa segurança. Ele diz que aborrecer até a roupa manchada pela carne. Tem que ir de uma maneira que eu não venha me contaminar. E no verso 24 para concluir, ele diz. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua face. Ao único Deus salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. 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 Então ele diz aqui irmão, para concluir. Ele dá aqui uma exaltação a Deus. Ele está exaltando a Deus mediante os falsos profetas. Ele está exaltando a verdadeira doutrina. A verdadeira mensagem, o verdadeiro Deus, mediante os hereges. Somente a Ele a glória, antes na eternidade, hoje no tempo presente e no futuro na eternidade que vem. Então ele diz que a glória é dEle e é para Ele. E Ele é poderoso, amados. Ele diz que esse Deus, a quem pertence a glória, Ele é poderoso para nos guardar, de nos desviar. Amém. Então que nós possamos entender isso. A carta de Judas, traz uma dura repreensão contra os falsos profetas. Você quer pregar contra os falsos profetas? Lê a carta de Judas, tem só 25 versículos. E você pode ler, só em você ler isso aqui, você já vai estar batendo neles. Já vai estar, já vai estar confrontando eles, já vai estar só em ler. Chegar no canto, vai lá na praça e começa a ler a carta de Judas. Lá na praça, no culto campal. Começa a ler a carta de Judas e pronto, já está desmascarando os falsos profetas. Então façam isso, porque isso precisa ser feito. Judas falou aqui. Nós não podemos ser covardes, não podemos recuar e retroceder. Nós temos que ser ousados e valentes e ir para frente em nome do Senhor. E temos que tomar o cuidado, porque esses homens estão pervertendo a fé de muitos. E colocando dúvida na fé de muitas pessoas, na mente de muitas pessoas. Mas nós já tínhamos dúvidas, já fomos resgatados. Não vamos permitir a dúvida entrar de novo no nosso coração. Ontem eu me surpreendi, para finalizar, com uma pessoa lá na congregação de Pajussara. Terminou o culto, eu fui, fazia um mês que eu não andava lá, não estava dando para me ir. Vários irmãos quiseram um aconselhamento, quiseram falar comigo. E essa pessoa também veio. E ela disse, pastor, só queria lhe pedir desculpa, perdão. Eu disse, de que minha irmã? Porque eu me rebeliei contra a igreja, você lembra que eu saí? Pois é, eu me rebeliei. Eu comecei a ouvir, cheguei aqui por causa dessa verdade que vocês pregam. E quando comecei a ouvir, alegre e contente. E comecei a ouvir o Senhor pregando e combatendo as igrejas, as heréias. O diabo encheu a minha mente, o Senhor estava falando mal de igreja. E eu fiquei com ódio do Senhor. E com muita raiva, por isso que eu me rebeliei. Contaminei o meu marido. Meu marido não queria mais nem saber de voltar. E Deus falou para mim voltar. E lhe pedir perdão. Porque essa é a verdade. Porque essa é a palavra verdadeira. Então quer dizer, Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Mas o diabo está aí querendo jogar seta na mente das pessoas. Então nós não temos mais dúvidas quanto à verdade. Mas pode ser que o diabo venha colocar dúvida de novo na sua mente. Mas para tirar sempre as dúvidas, vá para aquilo que os apóstolos ensinaram. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.